Um homem de 41 anos foi preso, suspeito de atirar em uma área de mata na cidade de Tarumirim. Com suspeitos, os policiais apreenderam grande quantidade de entorpecentes, 11 mil reais e duas armas. A Alessandra Garcia tá chegando pra contar desse caso. Aí tava efetuando disparo, polícia foi conferir, tinha esse tanto de trem errado aí, né? Exatamente, Nico. E de acordo com o boletim de ocorrências, esse homem estaria atirando ali naquela região apenas para assustar os moradores. Denúncias anônimas deram conta de que ele, que tem 41 anos, andaria armado. Os moradores ficaram ali em situação de pânico, ainda mais conforme a polícia, por esse homem já ter sido preso por participação em um crime de homicídio na cidade de Coronel Fabriciano. A polícia foi até a casa, foi até a casa não, foi até a mata, né? Aquela localidade ali da mata fazer as investigações, onde esse homem atirava. Mas esse homem, quando viu a presença dos policiais, correu pra casa dele, se trancou. Os policiais arrombaram a porta, entraram na residência desse homem e lá encontraram entorpecentes, também duas armas e 11 mil reais em espécie. O suspeito foi conduzido para a delegacia e responde pelos crimes de tráfico de drogas e também por porte ilegal de arma de fogo, Nico. A fusão tá armada, né? É, agora vai responder aí, prestando de trem. Ah, mas não pode andar com dinheiro? Alguém de casa deve estar perguntando. Pode, mas se o dinheiro tá misturado com um monte de outro trem e você não consegue mostrar a origem do dinheiro, aí vai ser apreendido. É, tem que ter origem, né? É comprovante que você sacou no banco ou que você recebeu um salário, alguma coisa assim, né? É, obrigado, Alessandra, por sua informação curioso, né, diretor? Volta a imagem aí. É, tem tempo que a gente não mostrava a cédula de 200 aqui, não tem? Hã? Tem um tempão que eu não vi, eu só, eu nunca peguei uma cédula dessa minha mesmo. Já? Já pegou? É, eu peguei uma aqui quando lançou, né, mas era emprestada só para fazer, como dizia o Edinho Gomes, né, o efeito cinematográfico, né, olha lá, cédula de 200. Muito dinheiro, né, diretor? É, mas dinheiro que não morre, não sabe a procedência, não serve para nós, não. Misericórdia, estou fora.